A mulher do fluxo de sangue Os médicos disseram estar condenada Pois seus recursos acabou Presta agora, mulher, tô embora pra casa A tua doença já está avançada Pois seus recursos acabou Mas quando os médicos falam ainda não acabou Existe alguém ouvindo o seu clamor Não pode desistir A mulher tocou em Jesus e logo foi curada A dor e o sangue que dela jorrava Naquela hora parou Quando a tua hora chegar Tu pode estar quebrado Em cima de uma cama desenganado Todo se abandonou Deus hoje chega e fala Amigo, eu vim te ver Vem colocar um fim no tempo e sofrer A sua hora chegou A sua hora chegou Levanta e anda, não fique veitado Aí nessa cama esquece o passado Agora é o futuro, exalta o Senhor A medicina diz que tu ia morrer Mas Jesus te curou Jesus te curou Aleluia Quando a tua hora chegar Tu pode estar quebrado Em cima de uma cama Em cima de uma cama desenganado Ou se abandonou Deus hoje chega e fala Amigo, eu vim te ver Vem colocar um fim no teu sofrer A tua hora chegou A sua hora chegou Levanta e anda, não fique veitado Aí nessa cama esquece o passado Agora é o futuro, exalta o Senhor A medicina diz que tu ia morrer Mas Jesus te curou Jesus te curou Oh, oh 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 Legenda Adriana Zanotto